Na última segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, eu recebi uma notícia muito animadora. Fiquei bastante contente de ver que é uma notícia muito boa para o país, que acontece que surgiu um novo plano chamado Nova Indústria Brasil. É um grande plano nacional de reindustrialização do país, que, na verdade, se a gente olhar coisas que aconteceram desde o ano passado, elas já vinham apontando para isso, mas a gente não tinha como saber. Mas, de qualquer forma, é um plano bem grande, com uma visão de longo prazo, que é uma coisa que a gente não vê no Brasil quase nunca. Então, é muito bom ver isso acontecendo, inclusive as propostas que estão sendo feitas. Então, eu fiquei muito contente de ver isso. É uma coisa que a gente precisa muito aqui no país mesmo. E eu vou explicar um pouco para vocês o que vai rolar, como está sendo. Até porque está se falando um pouco disso, pelo menos pelo que eu tenho visto, né? Nos jornais, nessas coisas todas. Mas é uma coisa que pode realmente levar o Brasil para outro patamar. Então, é uma coisa realmente muito importante e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Até uma coisa, né? Antes de eu continuar aqui, é extremamente importante, porque sempre que eu falo do Brasil, começa a vir, cara, de um lado ou de outro, enchendo o saco. Ah, faz o L, faz a arminha, qualquer coisa. Então, assim, gente, eu não torço para nenhum lado. Eu não me considero nem de direita nem de esquerda. Eu sou analista. Então, eu vejo que é positivo e negativo de cada um. Eu faço minha análise e acabou. Isso aqui é um ponto muito positivo. Então, eu vou falar assim. Independentemente de quem estiver no governo, tá? Tanto que vocês podem ver vídeos mais antigos falando pontos bacana do que acontecia e negativos do que acontecia e agora é a mesma coisa, tá bom? Só para evitar que vai vir gente encher meu saco. Falar, ah, então está torcendo para não sei o que. Cara, eu estou torcendo para o Brasil sempre, tá? Antes que eu venha alguém encher meu saco. Mas agora sim, vamos continuar o vídeo. Então, o que é esse novo indústria do Brasil? É um plano que parece que faz um tempinho já que o governo vem tentando costurar, né? Ligando vários segmentos diferentes, né? Que tem a ideia de melhorar a produtividade, a competitividade, né? E a vida dos brasileiros, de uma certa forma. Isso de várias formas diferentes, tá? Então, são seis áreas principais, né? Que eles chamaram de seis missões que eles têm, né? Que são aqui, eu vou pegar para vocês. A primeira missão é com relação às cadeias agroindustriais. Saúde, é o segundo ponto. Bem-estar das pessoas nas cidades. Transformar digitalmente, ou seja, a digitalização das indústrias. Ou também indústria 4.0, esse tipo de coisa, tá? Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética, que é o quinto ponto. E a defesa, é o sexto ponto. Então, aqui já fica uma marquinha, mas a gente vai chegar lá. Esse negócio, ele é muito interessante. Eu vou deixar na descrição aqui o link para a mensagem oficial do governo, né? O texto original, né? Que ele descreve um pouco, né? O que está rolando. Achou válido, né? Quem tiver interesse, ler ele direitinho, porque eu não vou explicar tudo. Até porque senão vai ficar muito grande. Mas, ele pega esses pontos todos e dentro de cada um tem vários aspectos que são bastante relevantes, né? Então, a gente pode ver desde a agroindústria, que é uma coisa que a pessoa fala, pô, o Brasil não pode ficar só vendendo commodities. Senão, a gente fica um país atrasado. Sendo que, na verdade, o Brasil é bastante avançado em tecnologia do agronegócio. Mas, a gente pode melhorar ainda mais. No geral, ali, questão de saúde, a gente tem o plano de, a gente, eu digo o Brasil, né? Pensando ali encabeçado pelo governo, mas é só um parênteses. Mas, na saúde, aumentar bastante a produção interna aqui de vários insumos que são usados. Não só insumos, mas produtos, vacinas, remédios, várias coisas que são usadas, né? Na saúde como um todo, né? Aumentar o grau de produtos que são fabricados aqui no Brasil, tá? Na parte da vida das cidades, pô, eles querem incentivar a produção de veículos mais adequados aqui pra gente. Diminuir, né? O tempo de deslocamento dos cidadãos em grandes cidades, né? Do trajeto do trabalho pra casa, que eles fizeram um estudo, né? Viram que é um bastante tempo que fica. Porque a gente sabe, né? Quem mora em cidade sabe que é realmente complicado, né? O tempo que você leva pra sair do trabalho até chegar em casa, né? Então, planejam isso. Até tem um trabalho em cima das montadoras, né? Dos veículos também. Me pareceu aí ter alguma questão também de incentivar veículos elétricos nesse sentido. Então, um monte de coisa bem interessante. Incentivar a indústria 4.0 nas indústrias brasileiras, né? Que ainda, relativamente, elas estão razoavelmente atrasadas, né? Como eu falei. Parece que só um pouquinho mais de 20% estão mais atualizadas, né? Enquanto o resto tem ficado bem atrasado. Então, isso cria um grande impacto na nossa economia como um todo, né? Esse é um ponto que é importante a gente entender aqui. O Brasil, mesmo sendo bastante produtivo, né? A população trabalhadora, a gente conseguir fazer coisa bacana, mas a gente acaba não tendo o nosso potencial todo aproveitado por conta que a gente está atrasado tecnologicamente, né? E de infraestrutura e tudo mais. Então, a ideia realmente desse projeto até é nesse ponto aqui, tá? Que eu acabei até me perdendo aqui, mas é isso aí. E, claro, tem a questão da bioenergia, essas coisas todas, né? Que talvez seja algo em torno daquelas questões que nem o hidrogênio verde, né? Que me parece, até agora, né? Pelo que eu estudei, eu acho que é um pouco de patiparia. Mas pode ser que seja algo nesse sentido. A transição verde, esse tipo de coisa, né? Que tá, beleza. E o sexto ponto que é a defesa, que a gente vai tocar num ponto, eu vou falar certinho sobre isso mais a fundo. Mas então, falando bem a resumida aqui, que nem eu estou falando, percebam como é uma coisa muito bacana, tá? Leiam o texto ali que vocês vão ver que é um negócio mais profundo do que eu estou falando. Mas é muito interessante a gente ver isso, tá? E o plano é pra que o dinheiro que vai entrar nesse aporte seja distribuído até 2026, pelo que eu entendi, pra que os resultados de tudo isso cheguem até 2033. Então, é muito bacana a gente ver que tá sendo um planejamento realmente bem amplo e bem de um escopo estratégico mesmo do país, né? Que é um negócio de longo prazo, não só pra ficar, tipo, nesse governo, como geralmente sempre é, né? Os governos, mesmo federais, estaduais, geralmente fazem tudo só até o próximo mandato, né? É assim que funciona. Mas então parece que é um plano realmente acima disso. Então, excelente. Excelente mesmo. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui um pouquinho, né? Vou falar de uma forma mais breve agora. Mas, com esse projeto todo, imagina aqui os impactos socioeconômicos, né? E o que pode acontecer por conta disso, né? Porque a industrialização, ela é uma alavanca, né? Muito poderosa pra desenvolver a sociedade como um todo, né? Não só a economia, né? Mas até com a economia indo pra sociedade. Porque, por exemplo, uma parte aqui do negócio é ajudar a indústria nacional a crescer, ficar mais competitiva, né? Comparando com lá fora. Ou pra cá também, né? Começar a produzir mais, melhorar a capacidade das pessoas, das empresas, na verdade. Aí as pessoas vão começar a ter mais trabalhos, trabalhos diferentes, né? Pode melhorar a situação de vida de muitas pessoas. Não só com dinheiro também, mas como eu falei, questão de logística, muitas coisas, né? Acesso a mais coisas também. Porque a ideia aqui, no escopo geral também, é diminuir bastante a dependência de produtos externos, tá? No geral aqui, desses seis aspectos, dessas seis missões, né? É produzir o máximo possível aqui dentro, tá? Diminuindo o que tem lá fora, né? O que tem que importar de lá de fora. E isso traz um monte de impactos positivos também aqui, né? Então gera mais empregos, porque vai ter que surgir mais linhas de produção de algumas coisas. Ou surgir novas empresas até, né? Tudo mais. Expandir a capacidade produtiva de determinadas empresas. Então ajuda muito aqui a gente. É muito bom isso pra gente. Aí sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, pô, mas pra comprar, sei lá, um produto daqui que é novo, que não é tão bom quanto os que vêm lá de fora, pô, é ruim. E é mais barato, mas não presta tanto. Pô, mas não importa, cara. É melhor você ter aqui, porque, tudo bem, nem que demore dez anos pra ficar uma coisa boa. Mas pelo menos você vai ter. Não dá pra você ter dependência lá de fora. Que nem. Vou até entrar num pouco do que eu vou falar daqui a pouco, mas... A gente ficou tão dependente de chips que vêm lá de fora, que quase todas as montadoras automobilísticas pararam durante a pandemia, porque não tinham mais componentes vindo pra cá. Porque realmente, globalmente, ficou com pouco, né? Só que a gente tinha produção aqui. Ah, é uma produção menor, de menos qualidade, qualquer coisa, sei lá. Tá, mas no que você não precisa de ultra qualidade, tem coisas que você aceita uma qualidade um pouco menor, tipo no chip, você poderia ter aqui uma alternativa. E você poderia continuar produzindo seus carros. Só que quase todas as montadoras não tiveram isso, porque a gente não tinha mais uma produção aqui local. É só um exemplo, tá? Mas então, isso aqui é muito importante pra vocês entenderem, né? Então, não só pode revitalizar, vamos dizer assim, a economia, a produção industrial, né? Pode potencializar muito mais. E, por conta disso também, acabar impactando o mercado de trabalho, né? E, então, a própria vida das pessoas. Então, isso aqui é muito interessante a gente ver que esse projeto, ele pode realmente mudar a cara do Brasil nesse aspecto. Então, isso aqui é sensacional. E como eu acabei de tocar no ponto dessa questão, né? Um dos focos também, né? É no desenvolvimento de tecnologia aqui. E, como eu falei, isso tem tanto a parte da segurança, quanto da própria evolução da tecnologia aqui nacional, né? E um componente importante disso aqui, que a gente pôde ver, é o que eu falei, né? Um dos indícios que isso estava ocorrendo já, é o retorno da CETEC, né? Que foi encabeçado aí pelo governo, né? Nacional. E eles reativaram a CETEC. Ah, aí alguns falaram, não, absurdo, a gente estatizar de novo, tal, porque ela só dá prejuízo e tal. Mas volta naquilo que eu falei, não tem que necessariamente dar lucro, tem que propiciar, rolar o negócio, entendeu? Vou falar de uma forma mais simples aqui, tá? Porque, ah, tá, custa mais caro para manter uma empresa dessa e tal. Só que, pô, como eu falei, se a gente tivesse a CETEC, um monte de coisa teria rolado bem melhor do que depender de vir lá de fora. Porque se não vir de lá de fora, você fica sem e acontece muitas coisas, né? Então, como eu dei o exemplo do setor automotivo, mudou completamente o mercado automotivo por conta disso, né? Então, é só um exemplo, né? E, realmente, ativar a CETEC, ela aponta muito bem isso. Por quê? Agora está vindo uma injeção de recursos, né? Eles estão, realmente, botando para funcionar a CETEC de novo. E, mesmo que ela demore 10 anos, a gente tem um... O ponto forte da CETEC é o capital humano que a gente tem, que é tão bom que, quando tentaram privatizar a empresa, o pessoal lá de fora veio que nem, nossa, um zurubuzão, assim, em cima do pessoal para tentar pegar eles, né? E metade do pessoal, eles pegaram, né? Realmente foi para fora, não sei como está isso aí. A gente ainda manteve uma boa parte. E a gente tem muitos caras capacitados para trabalhar com isso, né? Então, assim, é inevitável que daqui a algum tempo a gente vai ter uma condição muito boa, ainda mais se ficar realmente com o apoio, né? do país nesse sentido, né? Porque há uma parte CETEC que eu não comentei, que uma boa parte do programa aqui é fazer com que isso aconteça, incentivar, aproveitar, né? Então, por exemplo, o governo realmente comprar esses produtos, essas tecnologias, essas coisas todas que foram desenvolvidas aqui e tal, para realmente incentivar, porque senão não adianta desenvolver aqui e não comprar ninguém e vender, né? Tipo, aliás, não vender ninguém e comprar, né? Porque senão a empresa não se sustenta, não consegue avançar mesmo os produtos. Então, essa é uma parte do projeto. Então, é super importante a gente entender essa parte aqui desse programa, né? Que tem a ver com a CETEC, que é, né? Para mim, é a marca dessa parte tecnológica, né? Porque tem uma grande discussão aí, mundo afora, ah, semicondutores e tudo mais, porque é realmente muito importante. Então, isso aqui é um ponto que mostra muito bem essa questão aqui da importância da tecnologia que estão dando para esse projeto. E agora, né? Um ponto, né? Trazendo mais para o assunto do canal aqui mesmo e tal, o último ponto que é a defesa, que também me surpreendeu bem positivamente. É... Para alguns, né? O pessoal que é mais ideológico, assim, politicamente, é absurdo, imagina? Eu duvido que esse governo vai apostar, né? Vai investir muito nos militares. Mas a verdade é que eles estão investindo até que bastante aqui nessa questão, nesse programa aqui, é bem interessante, né? Porque a parte, né, da defesa desse programa, ela é bem interessante e tem tudo a ver com o que eu falei até agora, assim, essa questão de desenvolver a tecnologia, né? E para a gente depender menos do que vem lá de fora. Então, nesse quesito aqui, eu também vou deixar um outro link lá embaixo, a ideia é que a gente produza pelo menos metade do que a gente consome, né? Pelo menos nas áreas críticas, né? Tecnologias críticas do que a gente consome, a gente desenvolveu metade, tá? E a ideia é para desenvolver especialmente em quatro direções, né? O primeiro é a energia nuclear, que já é um grande ponto positivo, a gente vê isso, né? Até porque agora, né, a partir de 2025, teoricamente, a gente vai começar a operar nosso submarino nuclear, né? Sistema de comunicação e censureamento, sistema de propulsão, e veículos autônomos, autônomos e remotamente controlados. Então, realmente, são áreas bem estratégicas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que está querendo dizer nesse ponto. Primeiro aspecto, que eu já comentei, é a questão da energia nuclear, né? Isso tem um foco muito bom para a gente ter a questão, né, do desenvolvimento ali, do nosso emprego, do submarino nuclear. Quem sabe daqui a um tempo a gente produzir mais um, ou mais até, né? Se Deus quiser. E também, o... Trazer, né, de volta ao uso, né, da energia nuclear para a produção de energia mesmo, né? Que é uma coisa que aqui é um puta de um tabu, sendo que era muito bom para a gente. A gente ia se beneficiar muito aqui no Brasil do uso de energia nuclear. É, mas... Tem toda aquela disputa, aquela discussão imbecil, né? Mas tudo bem. Indo para o próximo aqui. Sistema de comunicação e censureamento. Um dos pontos principais aqui, nesse aspecto, é, por exemplo, a questão do radar, radar M-200, né? Que ele é multimissão, então eu não vou ficar explicando do equipamento em si, mas a parte de radar, é só a gente olhar o que está rolando na Ucrânia. Três desses pontos aqui tem tudo a ver com o que está rolando lá e a gente consegue ver a importância. A questão do radar, você consegue ver os inimigos chegando, você consegue acompanhar, eles servem para um monte de coisa, como eu falei, multimissão. Então, por exemplo, você consegue captar os aviões que estão vindo, ou mísseis, ou drones, você consegue fazer correção de tiro de artilharia com isso. Assim, é muita coisa. E também com essas tecnologias, você consegue desenvolver outras. Então, isso aqui já é uma coisa muito bacana, tem a questão da comunicação também, tem várias coisas, né? E é importante porque são equipamentos de alta complexidade, e são tecnologias muito importantes. E a gente já tem essa tecnologia, só que precisa desenvolver mais, precisa de produzir mais, que é importante. Então, isso aqui vai bastante dentro disso. um ponto bem peculiar aqui também, essa questão do sistema de propulsão, que é como está lá, que a gente sabe que é muito voltado para a questão do desenvolvimento do nosso programa do míssil hipersônico, que, para quem não sabe, pouca gente na verdade sabe, o Brasil é um dos países que está mais desenvolvido nessa questão de mísseis hipersônicos. É claro que não está no nível da Rússia, da China, do Irã, mas ele está bem avançado. E aqui é para continuar aplicando ainda mais para a gente desenvolver. Então, é uma tecnologia extremamente disruptiva, o míssil hipersônico. Então, é bom que a gente tenha. Então, isso aqui é para desenvolver o sistema de propulsão do míssil hipersônico, que é a parte crítica, na minha opinião, até onde eu entendo. Então, ele é bastante importante nessa parte. e a questão dos veículos autônomos, ou seja, os drones. E a gente está vendo muito como que é importante o uso dos drones hoje em dia. Não só para observação, para controle de tiro, para ataque mesmo, até os drones kamikazes, são extremamente eficientes e, como eu falei, a gente consegue ver muito a importância deles lá na Ucrânia. Então, é bom a gente ver que o pessoal está atento estrategicamente, o que é importante. a gente está começando a trabalhar nisso e o bom de ver que a gente, assim, o Brasil, ele sempre teve gente muito boa, muito capacitada. A gente tem tecnologia, a gente consegue desenvolver tecnologia muito boa, só que a gente sempre falta recurso, né? Falta o entendimento estratégico das autoridades, a aplicação de recursos para desenvolver essas tecnologias. E eu não estou falando só militar não, tá, gente? Eu tive a oportunidade já de ir duas vezes para o centro de tecnologia da aeronáutica e lá dá vontade até de chorar de pensar quantas oportunidades a gente não perdeu. Porque tem coisas que hoje estão começando a surgir que a gente já tem projetos dos anos 50, tá? E eu não preciso ir longe também, em 1970, a Gorgel tinha carro elétrico. Então, assim, a gente sempre tem gente capacitada, mas falta recurso, falta um direcionamento. E é o que finalmente esse programa está dando. Então, isso aqui que eu quero passar para vocês hoje, assim, a importância desse programa, tá? Não só para defesa, não só para indústria, não só para tecnologia, mas para tudo junto, né? A vida das pessoas mesmo pode, né, pelo menos, mudar muito com isso aqui, muito positivamente. Então, eu fico extremamente feliz de falar esse vídeo aqui para vocês, né? Porque faz um bom tempo que eu não falo tanto, mas eu tenho uma série de vídeos que eu falo aqui sobre questões estratégicas do Brasil e a maioria deles é problemas que a gente tem, né? Então, problemas de infraestrutura logística, energia, outra coisa aqui, outra coisa ali, mas felizmente, a gente está vendo um direcionamento para enfrentar essas coisas. Então, graças a Deus, sabe? Não importa que é o governo que está fazendo isso, o que importa é alguém que está fazendo, né? E outra, nunca a gente pode falar ah, é o governo X que está fazendo. É toda, todo o aparato estatal que está trabalhando para determinadas coisas, né? Então, isso aqui que eu fico contente, porque não adianta, vamos supor, só o presidente querer fazer uma coisa ou só a cúpula do presidente fazer. Tem que ser um entendimento geral para funcionar, pelo menos, tá? Não que não avance, mas para funcionar mesmo tem que ser uma coisa bem forte dentro do Estado inteiro, tá? Então, isso aqui que me felicita, tá? Tendo esse direcionamento estratégico com uma visão de longo prazo, mesmo depois da eleição, pô, a gente pode ver que vários ministérios estão envolvidos, por isso até que eu falei, tem um monte de gente, um monte de instituições envolvidas, não só estatais. Então, isso que eu acho bacana. E, felizmente, acho que isso aqui pode realmente ajudar muito o Brasil a avançar, a evoluir, né? A alcançar novos patamares, como eu já falei. Então, encerrando, é interessante a gente ver que, não só eu, mas vários analistas, pelo menos um pessoal sério, né? A gente fala, pô, olha o que acontece em outros países, exemplos positivos, por que o Brasil não faz coisa desse tipo? Independentemente de outros pontos, mas vamos supor, que nem a China, pô, a China nos anos 70 era oito vezes, o PIB era oito vezes menor que o do Brasil. E hoje é o segundo maior PIB do mundo, né? Eles avançaram muito nesse tempo. Por quê? Direcionamento, visão estratégica, planejamento estratégico mesmo, sabe? E fazer tudo certinho, ir caminhando, passo a passo, tal. Eles fizeram isso por décadas. E eles estão colhendo o fruto disso. A Rússia, em alguns projetos, o Irã, muito forte isso também, deles em alguns aspectos também. Vários países, a Índia tem muitas coisas nesse sentido. Aí, claro, a gente fala mais de defesa, mais de algumas coisas assim, mas no geral, tem várias coisas, especialmente a China, que foi numa parte mais econômica, até industrial. Mas o Irã também foi muito forte nisso. Então, assim, a gente sempre fala, pô, por que o Brasil não vai pra frente? Por que não consegue fazer uma coisa dessas? Porque a disputa política é sempre muito forte e fica sempre atrasando o avanço do Brasil. Então, quando isso aqui surgiu pra mim, essa segunda-feira, eu fiquei, meu Deus do céu, não acredita. Assim, graças a Deus que tá acontecendo isso, pelo menos. Pode ser, é antes tarde do que nunca, né? Então, assim, eu fico muito contente de ver isso e eu torço mesmo, de coração, vou rezar pra que isso ocorra com sucesso. Porque é um recurso grande, né? São 300 bilhões de reais que o Estado todo, né? Vai injetar nesses seis setores, né? Mas eu acho que isso vai dar resultado. Talvez não todo o que se espera, talvez até mais do que se espera, não dá pra saber. mas eu tô otimista, tá? Até pelo que eu vejo, até do mercado, tudo mais, eu tô otimista, tá? É claro que ainda tem que passar por várias etapas, mas Deus queira que isso dê certo, porque aí o Brasil vai começar a ser realmente o colosso que a gente sabe que é, né? A gente vai começar o processo de se tornar potência mundial, tá? Então realmente pode ser histórico como o pessoal do governo falou, se não me engano foi o Alckmin, né? Que é o vice-presidente atualmente. Se não me engano foi ele que falou isso. Então eu espero que sim, né? Bom então vou encerrar por aqui senão vou me estender demais mas acho que deu pra perceber o meu entusiasmo quanto a isso aqui porque é um projeto que visa o bem do Brasil, tá? Não é um projeto de poder sinceramente pode até claro, né? Quem tá fazendo o que é colher os louros mas o projeto em si ele é bom pro Brasil então eu torço de coração que isso funcione e é isso aí. Espero que vocês tenham entendido isso também e se vocês tiverem interesse por mais assuntos desse tipo coloca aqui embaixo até se você tiver algum assunto específico a gente conversa mais porque faz tempo que eu não falo muito de Brasil, né? Porque parece que infelizmente também o pessoal não tem muito interesse tá? Mas tudo bem vamos tocar aqui o barco então por hoje é isso esse é o vídeo de hoje espero que eu tenha trazido as informações de uma forma que tenha sido possível captá-las espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês possam criar suas próprias conclusões e por hoje eu vou encerrando por aqui tá bom? se você gostou do vídeo deixa o like aí que ajuda bastante o canal se inscreve se você já não for inscrito qualquer pergunta qualquer sugestão qualquer comentário que não for besteira deixa aqui por favor e compartilha esse vídeo com quem você acha que é relevante com quem você quer esclarecer um pouco do que está rolando ou quem não sabe mesmo do que está pegando né? e espero ajudar cada vez mais vocês tá bom? que esse é o intuito do canal tá? então por hoje é isso fico por aqui espero vocês no próximo vídeo pessoal então até mais